A minha saudação é com a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família, teu ministério. No nome bendito de Jesus, que Deus venha te recompensar, te abençoar de uma maneira toda especial. Santo é o nome do Senhor. A continuação da nossa leitura diária, livro de Gênesis, capítulo número 6, você que ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, a deixar seu like, é muito importante, ativar o sininho para receber todas as notificações do canal. Deixe seu pedido de oração e seu comentário, meus irmãos, nós estaremos orando por você e ajudando você para que Deus te dê vitória em nome de Jesus. Livro de Gênesis, capítulo número 6, diz assim E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas. Vieram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também, depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, eles fizeram valentes. Eram os valentes que houvem na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E que toda a indignação dos pensamentos de seu coração era só amar continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra. E pesou-lhe o cinza e o coração. E disse o Senhor, destruirei sobre a face da terra o homem que criei. Desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus. Porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé três filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, eis que estava corrompida. Porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, O fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Porque a terra está cheia de violência, E eis que os desfarei com a terra. Faz-se para ti uma arca de madeira, de gofer, farras, compartimentos na arca, E a betumarás por dentro e por fora, com o betume. E desta maneira farás de trezentos côvados o comprimento da arca, E de cinquenta côvadas a sua largura, e de tenta côvadas a sua altura. Farás na arca uma janela de um côvado. Acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Faleás andares baixos, segundo e terceiros, Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, Para desfazer toda a carne em que há espírito, De vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra, expirará. Mas contigo estabelecerei meu pacto, E entrarás na arca, tu, e os teus filhos, E a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo, E de tudo o que vive, de toda a carne, Dois de cada espécie, meterás na arca, Para os conservares vivos contigo, machos e fêmeas serão, Das aves conforme a sua espécie, Dos animais conforme a sua espécie, De todo o réptomo da terra conforme a sua espécie, Dois de cada espécie verão a ti, Para os conservares em vida. E tu toma para ti toda a comida que se come, A junta para ti, E te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez não é conforme tudo o que Deus lhe mandou, Assim o fez. Santo é o nome do Senhor, né, meus irmãos? Aqui, no capítulo 6, uma geração, né, Má, uma geração incrédula, Predominou a corrupção sobre o gênero humano, né, E Deus resolve, né, acabar com o homem na terra, Deus se arrepende de ter criado o homem, E decide por um fim, Trazendo o dilúvio sobre a terra. Aí, Deus acha graça aos olhos de Noé. Noé tinha três filhos, Sem, Cã e Jafé, E a terra naquele tempo estava corrompida, Mas a Bíblia diz que Noé era varão justo, E reto em suas gerações. Noé andava com Deus, Aleluia. Então, Deus resolveu Achar um homem E montar um plano, Montar um propósito, Fazer uma arca e colocar Cada animal, Cada espécie, Dentro daquela arca, Para que Noé, junto com a sua família, Sobrevivesse a esse grande de novo Que viria sobre a terra. Santo é o nome do Senhor, Capítulo número 6 do Gênesis, Que Deus possa te abençoar poderosamente, Que eu oro a por você, E pedir que a mão do nosso Deus venha nos guardar, Nos proteger de todo o mal, E nos dar graça para continuar na caminhada com Cristo. Pai Celestial, Estamos aqui neste momento de leitura bíblica, Leitura diária, Do dia 6 de janeiro de 2021, Uma palavra profética, Foi liberada sobre essa nação, Nós queremos que o Senhor tem grandes coisas, Para realizar, Para fazer, Que o teu nome, Jesus, Venha a ser glorificado, Que o Senhor possa tocar em vidas, Tocar em homens, Tocar em mulheres, Fazer o impossível, Se tornar possível, Glorifica o teu nome, Senhor, Para a honra, E para a glória de Deus Pai, Que Deus abençoe a todos, Que você possa ser, Edificado pelo poder, Da palavra de Deus, Em nome de Jesus, Amém.